Olá, meu nome é Benjamin, eu sou presidente da UAB de Sete Lagoas e quero convidar a todos para o nosso Congresso 2018, que acontece no dia 14 de setembro, no Esplendore, a partir das nove da manhã, com palestrantes de renome nacional e temas atuais, logo após um grande baile comemorativo. Mais informações e inscrições, oabsetlagoas.org.br barra congresso. Nos vemos lá! Legenda por Sônia Ruberti